pessoal no vídeo de hoje eu irei falar sobre uniformidade do plantel de galinha para você obter ótimos resultados na sua criação uma alta produção de ovos ou de carne se você trabalha com aves para o abate então assista todo esse vídeo vai ser um bate-papo muito importante aí compartilhe esse vídeo com outro amigos criadores deixe seu curtido seu comentário se gostou do vídeo inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todos os outros conteúdos que serão publicados aqui no nosso canal sertão caipira então vamos ao vídeo pessoal a uniformidade na sua criação de galinha é um dos fatores eu posso dizer dessa forma que mais favorece o bom desempenho zootécnico de suas aves e como as aves como nossas galinhas de postura por exemplo define todo o seu potencial potencial genético que ela irá expressar o seu potencial genético na fase de crescimento é uma fase muito importante assim como a fase inicial e assim como a fase de postura é uma fase muito importante que deve ser monitorada para que você tenha ótimos resultados aí na sua criação para você garantir bons animais na produção pessoal eu sempre recomendo que vocês façam esse controle de peso essas pesagens as periódicas dos seus animais para que você possa ter ótimos resultados no seu plantel a uniformidade do lote ela deve ser buscada na fase de crescimento de forma que no momento em que suas aves atinjam a maturidade sexual essa ave necessariamente tem que estar dentro do peso ideal daquela linhagem então você tem que fazer esse acompanhamento para exatamente buscar solucionar alguns problemas que possa vir acontecer no seu plantel pessoal veja só essas aves que encontramos hoje essas novas linhagens que temos disponíveis no mercado elas têm a capacidade de regular o seu consumo de ração de acordo com a necessidade do seu organismo de acordo com suas necessidades fisiológicas permitindo o desenvolvimento saudável sem desperdício de ração mas é muito importante você saber disso porque porque você precisa fornecer aos seus animais uma ração balanceada de acordo com a sua fase de criação e aptidão de produção por exemplo uma ração de frangas uma ração de crescimento de frangas suas futuras poideiras é diferente de uma ração de frango de corte caso você crie animais para o abate onde eu posso enfatizar por exemplo o teor de cálcio e de fósforo que é superior em uma ração de frangas para produção de frango de ovos Ok então pessoal é importante você ter esse monitoramento de peso e garantir essa uniformidade do seu lote porque em alguns momentos é possível você encontrar aves super alimentadas ou seja aves que comem muito mais do que as outras e aves subnutridas ou seja aves raquíticas que a gente chama que essa ave atrofiou o que atrapalha o desempenho reprodutivo e produtivo dos seus animais pessoal uma ave raquítica uma ave atrofiada é uma ave que vai te dar muito prejuízo aí na sua criação então tente separar essas aves que estão muito abaixo do peso e tente dar uma alimentação e condições diferenciadas para que você possa recuperar é esse esse animal esses animais caso tenha muitos animais aí abaixo do peso e busque sempre manter essa uniformidade do seu plantel evite estresse nos seus animais crie os seus animais de acordo com as recomendações dos manuais das linhagens em relação à a densidade de criação a quantidade adequada de comedouros e bebedouros isso é muito importante para você evitar por exemplo competição de comedouros e bebedouros sempre prevalece os mais fortes os mais bem desenvolvidos aquelas aves que eu apresentei as pesagens são aves da linhagem embrapa 051 mas não importa a linhagem seja glc carijó banquiva novo gen isabral rai sexy brau poeira negra embrapa 051 seja qual for a linhagem é muito importante você fazer esse acompanhamento e todas as linhagens pessoal tem uma uma tabela de peso faça esse acompanhamento pessoal busque garantir 80% ou mais de uniformidade do seu plantel e é muito importante você fazer uma pesagem de 10 15 20 por cento dos seus animais como eu falei anteriormente fase por fase e é importante você fazer essa seleção dos seus animais de forma aleatória você pega animais em vários cantos dentro do seu balcão para que represente a forma mais fiel possível do seu plantel e mantém as aves confortavelmente contidas para minimizar o estresse nesse processo de pesagem como eu apresentei as aves calmas e mantendo essas aves pessoal como vocês observaram em uma caixa eu sempre pesei uma por uma mas vocês podem pesarem mais de uma aves por vez dentro de uma caixa e uma possibilidade para lotes com uniformidade comprometida seria de separar as aves leves como eu falei anteriormente e as aves muito pesadas para que a competição por exemplo é por espaço de comedor os os bebedouros e de descanso fosse iguais para todas o que normalmente traz resultados desempenhos mais favoráveis então pessoal não esqueça que lotes uniformes facilitam o manejo e o início da produção de ovos que ocorre com menos variações e não esqueçam que frangas muito leves irão possuir baixa reserva de nutrientes para iniciar a postura ao passo que animais mais pesados podem depositar gordura no aparelho reprodutor reduzindo a postura isso tudo tem que ser levado em consideração então como eu falei anteriormente pessoal além da altas temperaturas altas densidades quantidade de comedor e bebedouro insuficiente tenha bastante cuidado também com a qualidade da água que seus animais estão bebendo além da ração e a sanidade do seu plantel tudo isso pode interferir na uniformidade do seu lote então espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe sua curtida deixe seu comentário se você gostou do vídeo inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações não esqueçam de compartilhar esse vídeo com outros amigos criadores feliz dia dos pais para você que é pai desejo muito sucesso em sua vida no seu empreendimento e que deus abençoe toda sua família eu sou genilson bezerra eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal sertão caipira muito obrigado e até o próximo vídeo